Uma fiscalização preventiva de trânsito resultou no fim do rolezinho do grau, que era realizado pelas ruas da cidade de Conselheiro Pena. Um cerco bloqueio foi montado pela PM e vários motociclistas abordados. O resultado da ação, olha só, nove veículos abordados, dois removidos ao pátio credenciado do Detran, oito infrações de trânsito, sendo cinco delas por falta de habilitação, duas pedras de craque apreendidas e um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, confeccionado na cidade de Conselheiro Pena.